Olha aí, meu lindo pastor alemão observando os movimentos cachorro lindo, doce e inteligente a Poudinha aí, se alimentando Inês pastor alemão as bananeiras aqui nós temos as galinhas raças variadas ali nós já temos o movimento das abelhas logo cedo lámãe aqui é uma técnica loucura lámãe aqui é o que eu fiz aqui é a coisa aqui é a coisa aqui é a coisa aqui é a coisa Tchau, tchau. Tchau, tchau.